Por você, torcia militeira, eu te apoio, não importa a maneira O sentimento que nunca acabará, somos a mulher que não para de cantar É picolô, taleta leão, é picolô, taleta leão É picolô, taleta leão, é picolô, taleta leão Por você, torcia militeira, eu te apoio, não importa a maneira O sentimento que nunca acabará, somos a mulher que não para de cantar É picolô, taleta leão, é picolô, taleta leão É picolô, taleta leão, é picolô, taleta leão É picolô da Vila, nós gostamos de você É picolô da Vila, faz mais um pra gente ver É picolô da Vila, nós gostamos de você É picolô da Vila, faz mais um pra gente ver É picolô da Vila, faz mais um pra gente ver É picolô da Vila, faz mais um pra gente ver É picolô da Vila, faz mais um pra gente ver Com você eu quero estar Aonde você for? Oh, oh, oh Pra sempre meu amor, meu Paraná Com você eu quero estar Oh, oh, oh Eu te amo, meu Paraná Eu te apoio, não importa a bandeira O sentimento que nunca acabará Somos a fúria que não para de cantar É de golo, dale, dale, oh É de golo, dale, dale, oh É de golo, dale, oh